O veículo contará com veterinários e profissionais qualificados, além de uma estrutura segura e com todos os materiais necessários para o melhor cuidado com os pets. O Castramóvel vai fazer cirurgias de castração de cães e gatos nos municípios do consórcio, hoje são 20 municípios, dando prioridade para animais que pertencem a famílias de baixa renda, que participam dos programas sociais do governo, animais de rua também, e não tendo um número suficiente no município desses animais, também animais da população em geral. O Castramóvel só atenderá municípios da região e zona rural, visto que Patos de Minas já possui parceria com a ASPA e o Nipam para realizar as castrações da cidade. O Castramóvel vai permanecer de segunda a quinta fazendo as castrações, a ideia é fazer em média 20 animais por dia, então são 80 na semana. Na sexta e no sábado ele permanece de plantão, caso algum animal tenha alguma intercorrência, algum problema o tutor pode levar ele lá, vai ter um veterinário de plantão. E a ideia nossa, a gente ainda está formulando isso, é que nesse plantão também se faça microchipagem de alguns animais que não forem castrados, porque os que foram castrados já são automaticamente microchipados também. O projeto ainda espera a aprovação do conselho para entrar em vigor. Quando o Castramóvel estiver funcionando, os interessados precisarão realizar um pré-cadastro. A gente tem um formulário online que as prefeituras estão cadastrando os animais, então se a gente vai castrar 80 animais, o ideal é ter uma sobra, em torno de 100 animais cadastrados pelo menos, e aí o município vai repassar o recurso para o consórcio e o consórcio executa todo o serviço.